oi oi gente beleza aqui quem fala é o Dinho e eu queria falar hoje com vocês da Packing Tape Mod esse mod que eu acabei de postar no Grill Gamer que é essa coisinha que tá na minha mão aqui que que ela faz? seguinte deixa eu mudar aqui minha cara opa sabe aquele baú? aquele baú que tu encheu de coisa encheu de lixo e colocou num lugar extremamente nada a ver com esse? gente o que você faz? mas você quebra tudo e tchauzinho vai tudo pro chão você tem que pegar mofer o baú e depois colocar em outro lugar isso se não faltar espaço pro baú o último item que as vezes você lota lá com todos os itens e não tem espaço pra colocar o baú bem enfim esse mod vai resolver sua vida o Packing Tape Mod como que ele vai resolver isso? você segura o shift segura o shift você agachou tá vendo? e clica com o botão direito do mouse embalou o brinquedo embalou você pode quebrar opa cadê ele? ali ó caiu o embalado no chão caiu o embalado no chão você pegou tá vendo aqui eu tenho que corrigir esse título ainda aí você coloca o baú no lugar mais bacana tipo vou colocar aqui só pra mostrar colocou beleza mas tá com a fita ainda como eu vou tirar a fita? botão direito só que detalhe a fita já era velho desapareceu bom como fazer a fita? a fita é simples de fazer pega uma crafting table qualquer pega slime ball uau papel e linha que eu escrevi como corda no post e temos nossas fitas detalhe ele diz que funciona com um monte de coisas menos algumas eu não sei quais essas coisas que ele funciona eu sei que com baú funciona numa boa e os demais itens eu não testei ainda galera então se alguém quiser testar e mandar pra gente dizendo ah eu consegui carregar tal item eu agradeço pra caramba velho porque eu sinceramente não vou testar aqui eu só queria mostrar rapidinho o que o mod faz vocês já viram? então eu posso ir em paz tchau pra vocês ah detalhe 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 essa textura bacana aqui pra caramba é a Vulpcraft tá na descrição também e tá pra download no grillgamer.com.br mas é isso gente valeu ah detalhe esse aqui é o mapa que não tá acabado ainda quando tiver eu coloco pra download pra vocês poderem baixar tranquilo? já sou isso galera Dio desligando eu fui dói bêê!